Eu nasci há 15 mil anos, amando a Jesus Cristo Já nasci com 15 anos, mas ninguém tem nada com isso Minha mãe me disse um dia, que eu nunca nasci Me contou uma história, que é mais ou menos assim Filho, você não nasceu, você foi encontrado Em um barco de madeira, construído com muita pedra Era noite e meio-dia, enquanto chovia sangue Fazia frio, ao mesmo tempo sobe um sol de 200 graus Fui levado por um navio, puxado por um jumento fraco Pra casar de uma criança velha, pois assim eu nunca vi Uma história interessante, que eu nunca vi igual aquela Casa pequena e grande, sem porta e sem janela À noite, às nove da manhã, alguém me falava calado Você é inteligente e burro, com esses cabelos longos e curtos Eu gostava de curtir, nadando no rio sem água Vendo os pássaros nadando e os peixes voando Eu estava com saúde e doente gravemente Eu senti uma congestão na barriga da minha pele Eu fiquei apavorado, saí correndo parado Fui à casa do dentista, pra arrancar os dentes do pente O meu pai é um grande médico, que trabalhava lá na roça Um dia ele plantou tomate e colheu muito feijão O velho ficou contente, fez um soco e confusão Feito na cama de prego e depois dormiu no chão Foi um sufoco, uma aflição, acordei, está tudo bem Já disseram que eu sou louco, mas eu não sou louco não Sou apenas um compositor, ajudante de cantor Eu não sou doido não, eu não sou louco não Eu não sou louco não, eu não sou louco não Eu não sou doido não, eu não sou doido não